bora falar um pouco, hoje eu vou contar para vocês algo que me aconteceu há um mês atrás eu conheci dois brasileiros, eu estou a fazer este vídeo porque me marcou muito porque foram os primeiros brasileiros que eu tive contato com eles pessoalmente porque eu converso por áudio, vídeo com muitos brasileiros mas eu nunca conversei com brasileiros pessoalmente mas mano, eu estou a fazer este vídeo para contar o dia que eu conheci dois brasileiros pessoalmente e foi tipo, uau se você gostou deste tema ou se você quer me ouvir falar deixe seu like, inscreva-se aqui no canal para ajudar muito o canal se inscreva aqui, deixa o like, que o like vai ajudar muito o canal e se vocês quiserem também que eu contem outras histórias é só deixar aqui abaixo nos comentários e antes de começar o vídeo, me desculpe pelo cenário eu sei que o cenário é podre, eu sei que o cenário não é aquele grande mas eu estou a renovar o meu cenário, é por isso que eu estou a gravar aqui neste quarto que também é bonito, mas enfim, estou enrolando muito e bora para o vídeo vão gostar da história este é o canal Pato está mirando aqui em diversão e ah, continuando com a história, foi num domingo, nós nos encontramos no domingo mas antes de nos encontrarmos no domingo, nós já conversamos no sábado era para se encontrar no sábado, aqui em Angola para quem não sabe, eu postei essa foto aqui que vocês estão a ver agora e muita gente está a me enviar mensagem, está a me perguntar se eu já fui no Brasil se eu já estava no Brasil esse ano ainda mas não, eu ainda nunca fui no Brasil, é meu sonho até agora ir para o Brasil mas quando eu ir, eu vou avisar para vocês no Instagram já agora se você não me segue no Instagram, está aqui a passar agora, me siga no Instagram para nós trocarmos de ideia e conversar quando e onde vocês podem me conhecer quando eu for no Brasil ou quando vocês virem para aqui em Angola e os inscritos viram no Brasil até aqui em Angola fazer turismo eles antes de vir aqui já me chamaram lá no Instagram e ficamos a trocar uma ideia e eles estavam primeiramente na capital, que é Luanda e depois viram aqui para a província de Benguela e é aí onde a mágica começou começamos a trocar ideias e conhecemos pessoalmente no domingo e esse dia foi foda, mas eu não vou mentir para vocês até gravei um vídeo entrevistando eles, ainda não saiu, mas vai sair no canal foi muito, mas muito bom, foi muito bom conhecer o jeitinho brasileiro foi tipo, uau e algo que me surpreendeu mais, não foi tipo, conhecer eles pessoalmente mas foi simplesmente a voz deles, o falar deles, o sotaque deles já me deparei com português, chinês, japonês, maliano já me deparei com pessoas de muitos países e assim, trocamos ideias já conversei com muitas pessoas de outros países pessoalmente mas com brasileiro foi muito diferente eu não estou a falar isso porque meus inscritos são brasileiros não, quero ganhar visualização mas não é isso, eu só estava a ver esse vídeo porque é muito olha, aquilo foi uma, tipo, na minha cabeça ele falou comigo agora, mas só processou depois de um minuto estou a falar sério, eu não estava a entender o que ele estava a falar no primeiro contato, nós marcamos o encontro no domingo nos encontramos 14 horas fomos de um restaurante que eu nem conhecia aqui na minha cidade eu não conhecia o restaurante, o restaurante é chique eu quando cheguei lá só tinha abrão eu estava lá no restaurante eu enviei mensagem para ele no facebook mano, já estou aqui fora e ele depois falou, entra só mas eu depois lhe disse, tenho muita vergonha e aí depois me disse, vai vir te buscar mas me deixou assim feliz é que não foram qualquer pessoas ou não foram qualquer brasileiro eles também são inscritos do canal ah, me fez ficar muito feliz vamos agora no primeiro contato ele estava ali, né ele estava a ver o meu encontro e eu não sabia como reagir eu não sabia o que eu vou falar ele falou, está a ver e eu falei, ah é, está a brincar ou algo assim porque eu já estava fora do restaurante então ele chegou eu vi ele ver o meu encontro eu estava vestido de trajo africano porque os africanos deviam lhes mostrar deviam lhes dar mesmo na cara que eu estava epa, aqui é Angola vou se vestir como angolano aquele eu levei o meu encontro assim que eu olhei falei, ele e depois ele me olhou falou e aí mano, beleza? eu fiquei, hum? não estava entendendo tipo, isso é verdade mesmo eu não estou fazendo esse vídeo porque ela está zoando mas eu estou falando o que eu estava naquele momento o que eu estava a sentir naquele momento mas ouviu beleza pessoalmente ele chegou e falou e aí mano, beleza? eu fiquei tipo eu vi beleza pessoalmente olha o que ele disse olha o que ele disse mano, uau o vosso português é muito diferente ele me disse e claro esses brasileiros como falam e aí aquilo ele falou e aí mano, beleza? eu fiquei falou falou beleza falou beleza e eu estava tipo uau é muito você não tem noção o quanto é diferente tipo conversar com alguém no Facebook nas redes sociais e conversar com alguém pessoalmente eu não estava a perceber o que ele estava a falar e eu até lhe disse não entendi o que você falou minha cabeça estava a processar o que ele falou e depois de dois ou um minuto ouvi beleza eu falei ah sim, estou beleza mas depois disso conversamos um pouco trocamos muita ideia boa dançamos cantamos funk perereca vai e vem mas eu só fiz este vídeo para contar a minha experiência com brasileiros foi muito mas muito boa eu espero conhecer vocês pessoalmente vocês brasileiros que me assistem vocês moçambicanos que me assistem vocês portugueses vocês angolanos também que me assistem eu espero conhecer vocês pessoalmente sou muito grato a vocês muito obrigado mesmo e é por isso por causa dessa foto por causa dos nossos comentários eu estou a vir fazer este vídeo contando a minha experiência o dia que eu conheci dois brasileiros foi top foi top foi top e ainda mais meu deus pedaço de mulher por causa meu deus eu vou casar com brasileira vou ter que casar com uma brasileira ou uma portuguesa é que eu tenho que casar mesmo com brasileira ou portuguesa por isso eu agora entendo porque dizem que brasileiro não tem vergonha porque não tem mesmo teve um momento em que eu e eles ficamos lá ao lado da areia e era pra tipo banharmos mas mano lá ninguém tava a banhar lá tipo é proibido banhar mas estes dois brasileiros fizeram um gentil brasileiro na minha frente eles foram tirar a roupa eu olhei parei de filmar me olharam e me perguntaram aí hein batista vamos dar um mergulho e eu falei eu não sei nadar se eu entrar eu não vou sair mais e eles ficaram a rir né ficaram a rir porque eu não sei porquê mas ficaram a rir eu fiquei mais feliz porque o que eu dizia nos vídeos eles também me falavam não para de fazer vídeo sobre Angola ele me disse também que assim que entrou no Youtube e pesquisou sobre Angola sugeriram o meu canal o Youtube sugeriu o meu canal então eu nunca vou parar de fazer vídeo sobre Angola vou sempre fazer vídeo sobre Angola o vídeo tá sendo muito grande mas este vídeo não era pra ser grande e foi bem divertido foi muito fixo mesmo lá tinha a boa de branco eu era o único negro além de eu e os garçons até eles deem um presente de recordação eles deem um traje africano e um vestido africano que a minha mãe mandou pra eles e é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês querem ouvir mais histórias eu sei que eu não sei quanta história eu só conto tudo a história é tipo terramoto só vai então eu não sei quanta história então espero que vocês tenham gostado do vídeo olha me ensinaram a fazer uma bebida típica do Brasil que eu já fiz um vídeo com eles vocês vão ver aqui no canal brevemente eu vou postar aqui no canal brevemente vai ter muitos vídeos bons e é agora que eu vou anunciar que vai ter vídeo todos os dias ou demorou duas semanas sem postar vídeo então vai ter vídeo novo todos os santos dias se não tiver porque não tem energia é o bacia quero mandar um abraço pro Brasil quero mandar um abraço pra Portugal até amanhã e falou hello Tchau, tchau!